Esse vídeo é a parte 2, se quiser ver a parte 1 tá na descrição Puta merda mano, eu vou na casa do gordão pra ir pro McDonald's E o filho da puta me faz andar de bicicleta É um arrombado do caralho mesmo Mano sério eu só queria comer alguma coisa E agora tu tendo que fugir de traficante de bicicleta Isso que dá ser amigo de bandido Vem logo seu arrombado, tá parando pra descansar porque Vai tomar no seu cu vai Mano como que o gordão tá aguentando andar de bicicleta por tanto tempo Nem eu tô aguentando Mano os malucos traficam droga e arma E a gente tem que andar de bicicleta Comprar um carro caralho Caralho mano tem uma pista aqui Ihu Calma aí meus mano espera eu por favor Os caras são Se liga no grau aqui meu parceiro Puta merda Vai se aproximando da casa do gordão E já dá pra sentir o cheiro de maconha e cheeseburger Cheguei porra Cola aí molecada Que hora que vai ser o relo de pipa amanhã Que relo de pipa ou que velho Tá louco Tem traficante atrás da gente Ah é verdade Porra se liga na casa que o gordão me arrumou Mano eu sou o melhor mandador de grau dessa porra dessa vila aqui Ai caralho puta que pariu Bom vamo lá ver a casa que o gordão me arrumou Porra mano puta barraco da hora Tem até dois andares na casa Ai eu botei fé em gordão A cama de casal aqui pra arrastar as shinobi no grau Eu vou trocar essa roupa Aqui porque não aguento Mas esse cheiro de caixão e formol Agora sim Tô cheiroso com roupa boa Bora pro baile funk Puta que pariu quem é o viado me ligando Alô Quem é o filho da puta Alô Quem tá falando Mano não tem Janaína aqui não irmão Fala o que você quer ser não Vou atrás de você te matar Ah vai tomar no seu cu vai Esse é o peino em depressão depois do Naruto Ter fodido os planos dele Bom agora vamo lá na casa do neguinho Pra eu ver se eu finalmente como alguma coisa Nem que seja o cu dele Aleluia que tem um carro Achei que o arrombado ia me pôr pra camelar de bicicleta de novo Morre Kurenai sua vagabinda Aproveita e passa no inferno E pega o dinheiro que o Asuma tá me devendo Mano que cheiro de bosta nesse carro Vai tomar no seu cu Quer ir andando filho da puta Ah vai se fuder Vai eu peço pra comer alguma coisa E o cara me traz na barbearia É pra fuder mesmo né velho Que é isso mano Eu virei um negão do nada Ah Vamo fazer a barba com Morgan Freeman aqui né Orra ficou bom hein mano Obrigado aí Mas eu não vou te pagar não Ah eu voltei a ser eu Queria ser um negão de três pernas Caralho arrombado Eu demoro dois minutos Lá dentro e você já tá fumando maconha Tu não perde tempo mesmo Opa parece que vamo comer uma pitiça finalmente Hoje eu vou comer até o cu fazer bico Vamo ver se tem uma galera conhecida aqui É aí mano Por que você tá com as mãos assim? Então tá né É aí energia Aproveita pra comer aí Porque daqui uns episódios Você vai tomar uma troncada Fala campeão Me desse uma caprichada que eu tô cagado de fome Eu tô cagado de fome Manda uma maior aí velho Por que o puta merda Esse arrombado veio assaltar a porra da pitiçaria agora Ah mano não fode puta que pariu Eu tava comendo aqui seu vacilão do caralho Velho deixa eu comer aqui por favor Depois eu juro que você pode roubar até as prega do cu do cara Eita porra corre que o otaku tá puto Caralho negueba Você só mete a gente em furada Tu é um filho da puta mesmo Relaxa aí velho Eu só queria uma grana pra comprar alimento Vai te fuder negueba Pelo menos me avisa que você vai roubar o bagulho Entra no carro caralho Tá querendo tomar tiro Vou só pegar a espingarda do otaku puto Não saio mais com você negueba Bem que minha mãe falou que você era mal companhia Você não tem mãe cara Eu não te perguntei nada Chegamos aqui nesse chiqueiro que você chama de casa Mano foi mal Eu juro que na próxima vez eu aviso que vou roubar a loja Tá bom filho da puta Só que compra uma arma de verdade Mano eu arrisquei Minha vida com esse filho da puta do negueba pra ganhar respeito Eu não quero respeito porra Eu quero dinheiro Eu vou é pra casa tomar banho e enfiar o dedo no cu Mano quando eu tenho um tempo livre eu costumo Vir aqui na quadra de basquete do bairro E ficar matando um monte de clone do Ryan na porrada Pela vez que esse filho da puta me atrapalhou de comer a Tsunade Velho arrombado do caralho mano Tá achando que vai sair escondido pau no cu Ao invés de você ir jogar bingo Você ficava atrapalhando meus esquemas seu folgado Bom agora eu vou dar um peão com outro brother meu Espero que o arrombado não invente de querer tomar tiro em lanchonete Caralho mano quase que eu fui preso agora Porque nessa porra de jogo você pode fazer o que quiser Menos tocar na puta Que pariu do carro da polícia Ai caralho outra porra de carro da polícia Bom vamos ver o que o puto quer fazer Puta merda ele me chamou aqui pra pichar muro Bom já que são piches da vila inimiga Vamos pichar por cima pra mostrar o nosso jeito ninja de ser Tem que se fuder mesmo o bando de renegado do caralho Mano não dá pra pichar muro sem ter uma música maneira de fundo Resolve isso aí produção Eu pichava assim e curtia muito Eu me lembro bem de cada segundo Eu pichava assim e curtia muito Eu me lembro bem de cada segundo Puta merda mano Os caras tão do lado da pichação Vou ter que cobrir essa porra e meter o pé Meter o pé o caralho Eu tô armado seus filha da puta Vem pra porrada então o seu nóia Caralho olha o amigo dele metendo o pé velho Morre fela da puta Tá por quanto esse revólver? Tá por 500 Tu deixa minha mãe vendendo revólver? Tá por 500 Ei mas eu tô ligado que esse bicho é meu Tá ligado não? É mano não vou devolver não Que devolver o que? Ai tu quer que... Não vai devolver não é? Seu buceta Puta que pariu chegou a polícia agora velho Eu tenho que fazer essa porra logo Anticamente a noite caia Eu saia de rolé Pulava o portão de tala na mão Tu sabe como é que é Um bolo de 30 cheio de tinta Eu rasgava as madrugadas Subia no teto e no... Caralho mano eu já tô velho pra ficar subindo esses muros Adulto Tá ligado na parada PM me pegava Me esculachava Pintava minha cara E me humilhava Mas eu não parava Eu continuava Porque alguma coisa me hipnotizava Moleque nervoso Periculoso Morre aí seus arrombado Morde fronha Caralho toda hora tem ambu atrás da gente velho Ninguém merece isso puta que pariu Aí porra chegamos Caralho Anderson Puta rolê da hora velho Reviveu minha época de infância Mas eu acho que torcia a coluna subindo os muros Tu é o idoso do caralho branquelo Vai tomar no cu Anderson Mas é nóis mano Quando tiver mais muro pra pichar tu me liga Caralho velho O Anderson é um cara firmeza Me arrumou até 200 conto Diferente do Negueba Que não me paga porra nenhuma Caralho mano Eu sempre quis andar no carro da polícia Vou sair pra dar uma surra Nos nóia só de zoa Ah é galera se inscreve no canal aí E veja os links da descrição pra ver as análises de Natuto e as camisetas do canal Fiquem com Ricudou E até o próximo episódio Na parada A PM me pegava Me esculachava Pintava minha cara E me humilhava Mas eu não parava Eu continuava Porque alguma coisa Me hipnotizava Moleque nervoso Periculoso Me divertia de montar E eu continuava Porque alguma coisa É uh A CIDADE NO BRASIL